Música Localizado em Candeias, Minas Gerais, a Agropecuária 2N trabalha com a comercialização de gado leiteiro e produção de leite em sistema de pastejo rotacionado. O responsável por todo o trabalho é o Nenê Sena. Por aqui, dá para se notar o perfil empreendedor e criterioso adotado por ele. Tudo muito bem organizado. Sala de ordem é bem montada e manejo alimentar definido de acordo com a época do ano. No lote das bezerras, a fazenda resolveu adaptar uma área e seguir o modelo argentino de criação. Além disso, a fazenda produz grão úmido, milho para silagem e feno. Utilizados na alimentação do gado, o excedente é comercializado na região. Música O rebanho é formado por 1.700 fêmeas, girolando e holandesas, distribuído em bezerras jovens, bezerras entrando em reprodução, novilhas prenhas e vacas em lactação. Nós buscamos nos grandes criatórios do Brasil animais de ponta, de genética avançada. Pagamos por isso para ter conosco, talvez, não o maior, mas um dos maiores bancos genéticos de diversas famílias dentro do nosso negócio. Nós temos um projeto FIV para mil receptoras, temos 12% dele já implantado. A Agropecuária 2N utiliza 100% de inseminação artificial com sêmen de touros testados, inclusive touros de prova Genoma, que é uma análise do perfil genético dos animais. Uma ferramenta que contribui no melhoramento dos descendentes de cada touro avaliado. Atualmente, a produção da fazenda é de 7 mil litros, com média de quase 20 litros por animal em lactação. Mas o projeto do Nenê Sena é chegar a 10 mil litros dia, já no próximo ano. E para garantir a qualidade do leite, a exigência é que os animais sejam morfologicamente equilibrados. Tenham bons úberes, sejam fortes, com tamanho mediano e que produzam elevadas quantidades de sólidos. Tem CBT abaixo de 20, eu tenho contato de célula somática abaixo de 200, eu tenho uma proteína de 3,35, eu tenho uma gordura de 3,9 e eu tenho animais jovens na fazenda e eu entrego leite absolutamente todo dia. Então nós estamos dentro de uma qualidade de leite que qualquer empresa, em qualquer situação, busca. E a gente acredita que em setembro, outubro de 2011, já estejamos com a Ordenha Nova em funcionamento e já estejamos com os 10 mil litros de leite em produção. A pecuária leiteira no Brasil, ela vai estabilizar e vai crescer como um grande potencial produtor e fornecedor de leite para o mundo. A pecuária leiteira no Brasil, ela vai estabilizar e vai crescer como um grande potencial produtor e fornecedor de leite para o mundo.